Olá, torcida! Tudo bem? Chegou na hora do Fala Galera desta sexta-feira, respondendo algumas perguntas, a gente comentando junto algumas situações, eu tentando entender um pouquinho também do teu pensamento em relação ao Sampaio Correia Futebol Clube. Mas antes eu tenho aqui a palavra do professor Leonardo Condé, entrevista que antecede ao último compromisso do Sampaio Correia na Série B do Campeonato Brasileiro. Trazer também a arbitragem do jogo, vamos também conhecer quem é o Rafael Paludo. É o árbitro do jogo do Sampaio Correia e Londrina. Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa, narrador. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever de graça, não custa nada e você vai fazendo parte aqui da nossa família. Acione o sininho para as notificações, muitos likes para nós. Faça recomendação também, compartilhe aí com seus amigos e deixe os seus comentários para participar aqui do Fala Galera. Para não demorar muito, galera, eu quero logo trazer o professor Leonardo Condé falando exatamente do último compromisso do Sampaio Correia Coletivo, do professor Leonardo Condé, que aconteceu após o treinamento. Sem dúvida nenhuma, é um jogo importante, apesar de a gente não ter a possibilidade matemática de acesso, mas é um jogo que a gente espera fazer ele bem feito, para a gente fechar com chave de ouro essa boa campanha na Série B. Uma campanha essa de grandes vitórias, de grandes resultados contra gigantes do futebol brasileiro. Uma campanha onde muitos tinham uma certa insegurança de como o Sampaio iria se portar dentro da competição e a gente se portou de uma maneira bastante positiva. Lamentamos um pouco por não chegar nessa rodada com chance de acesso, mas por uma série de motivos, mas principalmente, no meu entender, alguns erros de arbitragem, que não foi só privilégio do Sampaio. Muitas equipes também foram prejudicadas, mas eu acho que o Sampaio passou um pouquinho do ponto, que a gente poderia estar chegando nessa rodada com possibilidade de acesso. Porém, como a gente não tem chance, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é de ir a campo, tentar fazer o melhor, tentar uma vitória, para terminar em quinto, sexto lugar, quem sabe. Vai ser uma posição muito honrosa. O futebol brasileiro hoje, tão equilibrado do jeito que estava, investimentos altíssimos, tanto na Série A quanto na Série B. O Sampaio figurando nessa elite, podemos dizer assim. A gente vê equipes de grandes torcidas, de camisa pesada, que não estão conseguindo disputar. E o Sampaio se mantendo e mantendo de forma digna nessa disputa. E também esperamos, no sábado, a presença de um bom público para despedir dessa equipe, que além de conquistar o título estadual, fez essa boa campanha. E é o último jogo antes do centenário. O torcedor só vai poder ver o Sampaio em campo novamente a partir de janeiro do ano que vem. Então, é só daqui dois, três meses. Então, a gente espera que possa ir um bom público e a gente fazer uma parceria bacana nessa despedida aí. E que a gente possa fazer um grande jogo e presentear o torcedor boliviano. Professor Condé, você fica ou você não fica no Sampaio Corrêa? Mas ele já disse que depois do campeonato, depois da última partida, já começou os entendimentos com o presidente Sérgio Frota. Mas aquilo que está faltando, será tudo costurado após a participação do Sampaio, depois desse jogo diante do Londrina, onde vai acontecer de tudo, né? Conversa com os jogadores, que o Sampaio tem interesse, vê se o Condé, que com certeza tem propostas de clubes fora daqui. Mas é bom lembrar que aqui, como o presidente do Sampaio Corrêa disse, ele tem a garantia de ter uma temporada completa. Porque hoje, nesse campeonato, quando o Sampaio deu uma vaciladinha, embora o Sampaio nunca tenha frequentado lá a parte de baixo da tabela, o Z4, mas muita gente, né? Ah, Condé, demite Condé, esse técnico não presta. É o que mais a gente ouve. Mas todo o trabalho, ele tem que ter uma sequência. Ele tem que ter, nós temos que ter paciência. O torcedor, você tem que ter paciência. Porque o trabalho não é de uma noite para o dia. Tem jogador que custa assimilar aquilo que é pedido a ele. Tem jogador que nem assimila, passa a temporada toda. E eu conheço aí, mesmo no Sampaio, tem muitos que não assimilaram aquilo que o professor pediu. Agora, não é surpresa para mim, né? Para você também, que acompanha o trabalho do Leonardo Condé. Principalmente para as suas passagens pelo Sampaio Corrêa. E ele dá muito certo no Sampaio. Já foi campeão alagoano, por exemplo, no CRB. Teve acesso também aí do Novo Horizontino. Tem bons trabalhos, mas verdadeiramente, a temporada que ele faz, uma temporada cheia, sólida, sempre foi no Sampaio Corrêa. Se ficar, vai ser bom, porque já conhece a casa, conhece o Metier. Seria uma continuação do trabalho dele mesmo para a montagem desse time no centenário do Sampaio. Eu creio que a conversa será boa com o Leonardo Condé. E até acho que ele fica. Para esse momento histórico que o Sampaio Corrêa vai viver no ano que vem, creio que o Leonardo Condé deve ficar, sim, para conduzir o Sampaio Corrêa. No Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste, o Sampaio tem calendário completo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, o Sampaio tem um calendário e tanto nessa temporada e deve fazer boas contratações. Porque aí sim, esse é um sonho do presidente Sérgio Frota e dos torcedores e nós também. Quão bom seria o Sampaio na primeira divisão, os grandes clubes aterrissando no Aeroporto Internacional, Cunha Machado, Tirirical, Corinthians, Palmeiras. Falei isso aqui em conteúdos passados, mas você sabe também. E por que não, né? Por que não? Então é isso, galera. Aí o professor Leonardo Condé. Esse é um tema para você responder aqui, falar aqui e a gente trazer no próximo conteúdo também. Mas agora eu quero saber o que você falou aqui no nosso canal. Vamos lá, então, aqui com o torcedor. Célio do Olá Célio. Nos últimos anos, o Sampaio tem acertado nas contratações com excelentes nomes, exceto alguns que chegaram no começo do ano só para compor o elenco, disse aqui o Célio. É verdade, Célio. Na verdade, o Sampaio Corrêa acertou bem. Alguns jogadores não deram certo, não tiveram a oportunidade, talvez tivessem a melhor oportunidade, podiam render um pouco mais. Jogadores desconhecidos, a gente sempre fica reticente, não resta nenhuma dúvida. Célio, muito obrigado pelos seus comentários. Reinaldo Ribeiro. Boa noite, Lala. Como vai ficar a negociação da SAF? É importante essa SAF. Sampaio Corrêa está preparado para a SAF. Teve toda aquela reunião, estatuto, a transformação do time, do clube, empresa. E aí os investidores, naquele primeiro momento, que veio aquele investidor que acabou que preferiu ir para o Bahia e não ficar no Sampaio Corrêa. Outros investidores estão mantendo o contato. E o Sampaio Corrêa só ainda não se agradou da proposta dos investidores. Porque o Sampaio, ele quer disponibilizar 50%, e não a totalidade do Sampaio Corrêa. Então, 50%, lá 50%, para a manifestação da diretoria do Sampaio Corrêa, o que eu acho que é legal. Porque quando você entrega 90%, como tem Ronaldo do Cruzeiro, o clube só tem 10%. Então, Ronaldo faz aquilo que quer, e até mesmo o que não quer, dentro do Cruzeiro. Isso aqui é apenas uma forma de falar. Então, acho que a proposta que o Sampaio aguarda ainda não chegou, mas o Departamento Jurídico do Sampaio Corrêa, o seu vice-presidente, que é o Pérez Paz, vice-presidente do clube, também é o presidente do Conselho Jurídico do Sampaio Corrêa, do Departamento Jurídico. Então, a gente tem que aguardar com carinho, porque eles estão trabalhando direitinho, vamos dizer dessa forma, e vão colocar o melhor no Sampaio Corrêa. Não adianta chegar por chegar. Para ter investimento para a temporada, e aí seria, sem dúvida nenhuma, a força do poder de contratações, de bons jogadores, para a formação desse time no ano do seu centenário. A gente espera muito isso. Josilene Marques, eu gostei muito. Matheus Inácio, ele seria um bom goleiro para o Sampaio Corrêa em 2023. Certamente, o Luiz Daniel não fica no Sampaio. Pelo menos, a atmosfera que a gente sente do seu staff, que já disse que ele tem várias propostas, mas o jogador quer primeiro fechar essa participação. E ele deve ser o goleiro nesse time titular do Sampaio Corrêa, deve voltar depois que desfocou diante do Vasco, era tudo que ele não queria, queria jogar o jogo com o Vasco da gama. Não foi possível. Entrou o Matheus Inácio, foi muito bem no jogo. Creio que o Sampaio já deve ter entendimentos também com o Matheus, mesmo que o Daniel fique, mas também com o Matheus Inácio, que chegou e, sem dúvida nenhuma, agradou a todos nós, né? Com as defesas que fez, com a firmeza no gol do Sampaio Corrêa. Josilene Marques, muito obrigado pela sua participação. Miguel Luiz do Carmo. Boa noite, Laísio Costa. Um abraço, querido. Quero saber sobre a SAF do Sampaio Corrêa. Então, Miguel Luiz do Carmo, é aquilo que eu acabei de comentar também, em relação à SAF do Sampaio Corrêa, está esperando uma melhor proposta, para que possa bater o martelo com 50%. Naturalmente, eles estão querendo mais, e o Sampaio Corrêa não quer deixar, apenas o investidor chegar e tomar conta, de tudo no Sampaio Corrêa. E aí, seria entregar o Sampaio Corrêa dessa forma, não é bem-vindo assim, né? Então, e aliás, também tem que se ver quanto de investimento. Naturalmente, não está atendendo aos anseios da diretoria do Sampaio Corrêa. Então, a gente fica aqui aguardando o Miguel Luiz do Carmo, e traremos, com certeza, vou investigar o presidente, ver se ele nos concede uma entrevista aqui, ao vivo, no canal, para a gente, então, destrinchar esses assuntos que vocês trazem para nós aqui, muito interessante. Raimundo Mota diz aqui o seguinte, olha, se ele for embora, não vai fazer falta. Não porque tem o Matheus Inácio, que é melhor do que ele, viu? Eu gostei muito do Matheus. Coruatá Maranhão é o Raimundo Mota. Então, o Raimundo já acha que o Matheus Inácio é melhor do que o Luiz Daniel. O Luiz Daniel fez uma temporada sensacional, o Matheus Inácio chegou, eu repito, fez outras sensacionais partidas, grandes defesas, mostrou firmeza. Acho que o Sampaio está no caminho certo. E quem mais, torcedor, você gostaria que o Sampaio Corrêa pudesse manter desse elenco? Você já conhece o elenco do Sampaio Corrêa? Mas eu posso dar uma luz aqui para ti e você comenta nesse conteúdo que eu vou divulgar, que a gente vai postar, e aí eu trago depois a sua opinião aqui também no Fala Galera. No gol, você sabe, tem Luiz Daniel, pode não ficar, mas tem Matheus Inácio e tem Poletini também. Você acha que deve ficar quem aqui no gol ou os três ou os dois diante da possibilidade de não haver um acerto com o Luiz Daniel. Na lateral direita, Matheus Inácio dificilmente fica. Sampaio tem Maurício que joga improvisado. Lateral direita, certamente, Sampaio tem que trazer jogadores para essa posição. O Sampaio não tem lateral direito. Matheus Inácio, se ficar, ótimo, porque é um jogador do Sampaio Corrêa. Tem contrato com o Sampaio, se eu for ver, até 2024. Na zaga, Alain Godoy, Pedro Carreiretti, tem Joécio, tem Paulo Sérgio. Tem mais alguém aí na zaga que não lembra? Se você lembrar, você coloca aí e está tudo certo, tá? Tem o Gabriel, né? O Gabriel também são zagueiros. Desses aqui, você manteria? Todos jogaram, né? Pela minha concepção, acho que todos jogaram. O Gabriel jogou, o Gabriel Furtado, né? O Gabriel Furtado. O Godoy, então, jogou demais. O Joécio jogou o Paulo Sérgio. Todos jogaram. Então, Pedro Carreiretti, inclusive, entrou nesse jogo diante do Vasco da Gama. Do Vasco da Gama, exatamente. Então, todos jogaram, né? No Sampaio Corrêa. Os zagueiros. Aí, na lateral esquerda, você tem aqui. Tinha o João Vitor, o Sampaio já agradeceu, já mandou embora. Mas tem o Pará e tem o Lucas Hipólito. Você acha que eles devem permanecer no Sampaio Corrêa? Vai deixando a sua opinião aí pra nós que é importante. Ali na volância, o Sampaio tem André Luiz. Sampaio tem o Ferreira. O Sampaio tem o Lucas Araújo. Eu certamente vou esquecer, porque eu tô trazendo aqui na memória, né? O Sampaio tem o Mauro Silva. Alguns jogadores que não ganharam, né? Minutagem dessa temporada. Não ganharam o Copa e o Concondé. E alguns também estavam machucados. Aí você tem o Eloy. Você tem ali no meio de campo o Rafael Vila. Você tem o Varley, que colocou a bola na cabeça do Joécio na vitória do Vasco da Gama. Entrou. Parece que é um jogador mais cadenciado, mas que tem muita qualidade também. Tem o Renatinho. Não sei se o Renatinho fica também no Sampaio Corrêa. Enfim, galera. Tem uma moçada aí que eu sei que você se lembra até mais do que eu. Coloca aqui nesses comentários. Aí tem Pimentinha lá pela ponta. Tem lá no ataque. Vamos colocar no ataque dessa forma. Você tem Pimentinha. Você tem Gabriel Poveda. Você tem quem? Você tem Rafael Costa. Você tem um Catatau. Não deve ficar Poveda e Catatau. Enfim, o Sampaio Corrêa tem que colocar aí, reforçar, manter uma base desse time. Ver quem serve. Tem Léo Tocantins. Ele serve para iniciar a temporada. Então, deixa seus comentários aqui embaixo para nós. Galera, é isso aí. Deixa o seu like para nós. Olha, inscreva-se. Se ainda não se inscreveu aqui no nosso canal. Acione o sininho para as notificações. Comente mesmo e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço a todos. Não esqueça o like. É importante aqui para o fortalecimento do canal. Fique com Deus. Um grande abraço. E até mais.